Música O Dr. Carlos Henrique Liboro, falando um pouco da aprovação da lei orgânica do município, ele que participou, atuou nesse projeto. Doutor, fala um pouco pra gente dessa importância dessa lei orgânica do município. Eu quero aqui saudar a rede criativa, né, por estar aqui também acompanhando o trabalho aqui dessa casa legislativa. Eu quero aqui, hoje mesmo, tivemos aqui a aprovação da lei orgânica aqui no nosso município. Ela foi votada, como se sabe, é uma lei que rege várias normas, que rege o município. E ela é votada pela maioria dos vereadores, aprovada pela maioria dos vereadores e votada em dois turnos. Isso então, o que ocorreu hoje, foi a votação do segundo turno. Vez que, na semana passada, já se houve a votação do primeiro turno nela. E, com a aprovação do primeiro turno, determinou-se pelos prazos legais para que hoje, aqui, acabamos de provar e promulgar essa Constituição. Agora, falando, dando um exemplo histórico, sabemos que a Constituição, ela veio, desde antes de 88, só existia uma lei orgânica para todos os municípios. Se sabe disso muito bem. Agora, com o advento da Constituição de 1988, ou seja, com sua programação, ela, então, estendeu a autonomia para todos os municípios. Assim, para que os municípios, assim, tivessem a sua autonomia de construir a sua própria lei orgânica. E isso aqui, a Amargosa, naquela oportunidade chefiada, capitaneada, capitaneada pelo vereador Lúcio Frávio, com o autor da comissão, em 2 de fevereiro de 1990, foi aprovada a Constituição, a lei orgânica desse município. Mas, com a evolução que nós estamos vendo, as novas reformas, principalmente quanto à parte do financeiro, as reajustes fiscais com a lei, de reajustes fiscais, que é a lei 2000, a lei 101, que foi em 2000. Então, a nossa construção também, ou seja, a nossa lei orgânica, ela também teria que sofrer também as modificações. Como, realmente, agora, pegamos as sugestões de todas as pessoas aqui de Amargosa, tanto pelo setor rural, trabalhadores rurais, sindicatos, sindicatos dos trabalhadores, sindicatos dos professores, e a população em geral, comerciante, todos eles deram uma sugestão para que, assim, fosse encaminhada, como foi encaminhada a consultoria geral desta casa, capitaneada também pelo doutor Jones Cotto. E, com isso, a ênfase foi aprimorada e foi colocada aqui nesta casa para que seja e foi votada, pela maioria dos vereadores aqui, como se viu, né, e seguindo até o próprio preceito constitucional que sabemos dessa forma. Espero de que essa nova reforma, essa nova lei, que é a hora que está aqui sendo promulgada, que ela venha atender os anseios. Eu também deixei a minha grande colaboração em alguns aspectos. Qual a sensação de participar de um projeto tão importante como foi a aprovação da lei orgânica do município, hoje, com o município de Amagosa? Não, é uma sensação, né, que nos deixa orgulhosos, porque isso ficará gravado aqui nos anais dessa casa, devido a sua contribuição que a pessoa ali também deposita, né, que você quer ver o progresso aqui do município. Então, esse progresso, para se ver esse progresso, então você também tem que ter suas ideias, seus ideais, né, esses ideais serão, então, analisados como foram analisados, não só meu, mas como de outras pessoas, outros colegas, vereadores também, a comissão também trabalhou bastante, né, e isso, então, foi que nós anima-se, tivemos esse ânimo, assim, rigoroso, para que, nessa oportunidade aqui, estamos aqui participando com todos os que esteve aqui, presentes nessa casa legislativa. A CIDADE NO BRASIL